JIGPLAY E aí pessoal, bem vindos ao canal JIGPLAY, que quem fala é o Diego Estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez voltou hein Notícia de NX voltou, vamos falar sobre o primeiro jogo anunciado oficialmente para o Nintendo NX Vamos pensar no seguinte O NX não foi mostrado, não sabemos o nome de verdade, o NX é o nome do projeto Não sabemos nada de especificação do jogo Porém, o primeiro jogo foi oficialmente anunciado e nós temos uma data de lançamento para o console Olha só que coisa louca Cara, Nintendo vai lançar o console no meio de uma geração Temos data de lançamento, temos o jogo já agendado para ele Mas a gente não sabe nem a cara do console, isso é muita loucura Rise, raise the future É o nome do jogo que foi anunciado para a Nintendo NX O jogo também sairá para PS4, Xbox One, Wii U e 3DS Trata-se de um jogo de corrida, pelo trailer dele parece ser um jogo de corrida meio futurista E parece que dá para editar as peças, sabe? Você trocar as peças Sabe qual eu lembrei? Eu lembrei muito de Rock'n'Roll Race, não tem nada a ver porque Rock'n'Roll Race tem ataque e tal Mas me deu uma lembrada de Rock'n'Roll Race e de Super Nintendo Quem jogou sabe o que é, pode até entender mais ou menos o que eu quero dizer Mas pelo trailer deu para ver que o jogo deve ser algo assim bem bonito, tá? Os gráficos bem tops Embora saia aprendendo 3DS também vai sair aprendendo 3DS Mas o jogo parece que está bem top assim E é um carro, tipo um simulador de corrida ou vai ser um arcade Acho que é mais arcade porque está mais futurista É... que você tem adições no carro O carro ele é todo com design meio futurista Com coisas para poder agregar na velocidade e tal E em tecnologia No trailer mostra o negócio na roda que faz a velocidade, a deslocamento do ar lá Um bagulho muito doido, tá? E vai ser algo assim voltado mais nesse esquema Assim, dá a entender que é mais arcade do que simulador, né? Já que é uma parada meio futurista e que dá para trocar peça E tem coisas assim meio que customizadas É mais um lado arcade tipo Need for Speed do que um lado simulador de Project Cars O jogo está previsto para lançar no final desse ano Agora, assim, não para todas as plataformas Não foi indicado qual é a data de lançamento para cada plataforma Eu tenho uma grande preocupação com isso, tá? Jogos que são anunciados para muitas plataformas Nós temos aquele problema de adiamento De não conseguir lançar tudo ao mesmo tempo Então dá prioridade para uma e não lançar para outra A gente vê em Mighty No. 9 que foi atrasado 500 milhões de vezes Porque vai sair até para o micro-ondas que tem na sua casa Então é uma coisa complicada anunciar para muita plataforma E eu achei muito estranho anunciar tanto para o Wii U quanto para o NX Porque, tá, beleza, vai sair no final do ano para o Wii U, será? Junto com o PS4 e Xbox One Aí vai sair tardiamente para o NX lá em março Será que vai sair para o Wii U mesmo? Será que vai sair para o NX mesmo? Será que eles botaram o Nintendo NX ali no anúncio do jogo Para causar uma polêmica, para poder noticiar o jogo? Porque às vezes ninguém ia ligar para esse jogo Já é um simulador de corrida a mais É um jogo de arcade de corrida a mais É algo como qualquer outro jogo Ainda mais de uma empresa que não é tão famosa Não sei nem qual é a empresa que está desenvolvendo esse jogo Será que eles colocaram lá o logo do Nintendo NX justamente para chamar a atenção da comunidade Já que o Nintendo NX tem muito mistério envolto desse console Eles pensaram, ah, não sei se vou lançar para o NX Vou colocar o logo lá porque ele vai bombar o meu vídeo Vai bombar o meu anúncio do meu jogo Todo mundo vai saber que ele vai lançar Eu acho que foi uma pagada por aí Porque eu não vejo sentido lançar para o Wii U e depois para o NX Não vejo o porquê disso E será que uma desenvolvedora Parece ser uma indie Será que uma desenvolvedora indie está com o que desenvolvimento do NX nas mãos? Activision não está? Tipo, Iain não está? Square não sei, Capcom também não sei Acho que estão Mas grandes desenvolvedoras, grandes publishers não tem na mão o que desenvolvimento do NX Essa indie tem? Será? Sei lá, eu estou achando as coisas muito complexas E depois de Project Classic, que eu já citei aqui A gente fica com a pulga atrás da orelha Porque, né? O projeto de caso foi desenvolvido inicialmente para o Wii U Os caras falaram que ia ser o melhor gráfico do console Que vocês iam ver um grande simulador de corrida rodar Maravilhosamente, iam ver o verdadeiro potencial do Wii U E no final das contas, eles cancelaram a versão do Wii U E falaram que não falaram nada disso Eles mentiram? Falaram que nunca disseram Nem nunca deram certeza que ia sair para o Wii U, tá? Eu estou vendo isso aí mais que uma jogada de marketing Do que realmente o lançamento do NX Mas foi confirmado Está no trailer oficial do lançamento do jogo PS4, Xbox One, Wii U, 3DS e Nintendo NX Está lá, o símbolo da Nintendo e o NX Mas será que realmente vai sair? Será que foi jogada de marketing? Será que teremos realmente lançamento para o Wii U e o NX? Não sei Teremos que aguardar Provavelmente, se a Nintendo está por dentro do lançamento desse jogo para o NX Se está, assim, encasado, né? Se a Nintendo está apoiando o lançamento para o console É quando a gente souber do anúncio do NX Ou seja, lá em março de 2017 Quando... Ah não, na verdade o NX vai ser anunciado no final desse ano Tatsumi Kimishima falou que até o final do ano vai anunciar o NX Quem sabe no anúncio do NX Seja direct ou evento Saia já alguns joguinhos que vão sair para ele Inclusive o Rise, Race to the Future Espero que realmente seja verdade E tenhamos um jogo de corrida já De início de lançamento do NX Que cada jogo que saia agrega bastante Bom, é isso que eu tinha para trazer, galera Sobre esse primeiro jogo anunciado oficialmente para o Nintendo NX Que a gente não sabe a cara Não sabe a especificação Mas sabe que... Você já sabe que tem jogo E sabe a data de lançamento Comenta aqui embaixo se você acha sobre isso Se você gostou do vídeo, curta Se inscreva no canal e inscreva-se Muito importante, crescimento no canal, você se inscreva Se tem algum amigo que gosta de Nintendo 3DS Olha o Gameplay Convida ele para cá Pede para se inscrever e fazer parte do canal junto com a gente Então não se esqueça Canal de gameplay está no Facebook Twitter, Instagram e Snapchat Acesse lá Fica por dentro de tudo o que acontece no mundo da Nintendo Também nas outras redes sociais, beleza? Até o próximo vídeo de notícia Live Gameplay Valeu!